Oi gente, bom dia pra vocês, quase boa tarde, hoje é quarta-feira aqui gente, eu tenho um vídeo pra soltar antes desse, que eu finalizei aqui mostrando aqui um pouco do jardim, a chuva que deu também, que choveu bastante, mas eu tô aqui gente fazendo aquela faxina na minha cozinha aqui, minha cozinha é cozinha rústica, já me falaram aqui em alguns vídeos, mais agora recente pra mim fazer um tour aqui, mas tem vídeo aqui já de algumas coisas na minha cozinha, mas é que eu não terminei a construção, ainda que a gente tá em construção né, então quando terminar toda a casa aqui, aí eu vou fazer aquela, aquele tour, se Deus quiser, se tiver tudo prontinho, com a graça de Deus, eu creio que logo logo vai tá finalizado aqui, então eu peguei hoje gente, pra faxinar, meu nome é Dora, sejam todos bem-vindos aqui pro meu canal, ó, as peças aqui de ferro, gente, tá aí meio escuro aqui, porque tá nublado, ó, já bem fechado, eu acho que amanhã já começa a abrir o tempo, e eu tô lavando, ó, tirei uma fileira ali já, até aqui tem panela antiga, olha gente, quebrei, isso aqui é uma lanterna antiga, ó, não quebrei a parte de cima, gente dela, acreditam? Fui tirar pra, pra lavar e tava aqui solto, escapou, foi pro chão, fazer o que, né? Acontece. Então eu tô tirando e tô lavando, ó, lavando e pondo aqui pra secar, se eu peço que eu não passo óleo, não, se não vira aquele sebo, né, ali na, na prateleira, aí eu vou mostrar pra vocês ali, como que tá, ó, a bagunça que tá aqui, gente, ó, essa aqui, gente, é uma mesa improvisada, não é igual que tem ali fora, no futuro, quando a gente terminar a construção, a gente quer pôr outra mesa aqui, e essas cadeirinhas também eu ganhei da minha vizinha, eu quero repaginar ela assim que der, porque ela é daquelas antigas, gente, ela é forte, ó, não é de, ó, ela é daqueles compensados, mas ela é bem forte, eu quero dar uma repaginada nela, porque eu, coisa antiga não é forte, a gente compensa arrumar, e foi dado com tanto carinho pela minha vizinha lá da cidade, então eu tô fazendo aquela faxina, ó, tá uma baguncinha aqui na mesa, minhas coisas antigas aqui, lá eu vou tirar tudo também, ó, tô lavando todas essas peças, porque tá, gente, tudo empoeirado, de vez em quando eu gosto de tirar pra lavar, dar uma lavada boa, as plantinhas, aquela ali eu ganhei da minha amiga, ó, acho que, eu não sei se é uma jiboia prateada, que chama minha filha e falou, aquela lá tá meia feinha, eu vou tirar, não tá gostando, minhas latinhas, vou limpar tudo, gente, pra quem não sabe, eu sempre vou falar aqui, a gente tá em construção, então por isso que a nossa casa aqui, ó, não tem pintura ainda, esses quatro cômodos que a gente tá morando aqui, só falta pintura, e falta terminar a sala, falta os acabamentos e um quarto subítico que tá lá na frente, mas com fé em Deus, chega lá, aqui depois a gente quer fazer uma pintura, talvez cimento queimado, vamos ver, mas tudo vai se ajeitando, né, mas então eu queria mostrar pra vocês, a baguncinha, vou virar aqui também, ó, que tá uma baguncinha ali, ó, na minha pia, tô lavando aqui as, as minhas xícaras que fica lá, lá pendurada, tudo empoeirada, gente, ó, vou lavar tudo, já lavei um pouco ali, aqui tem a outra prateleira também, eu quero limpar, é de vidro, esse piso aqui é um, essa cerâmica, o que que chama cerâmica portuguesa, se eu não me engano, meu marido colocou nessa parede, que eu acho que fica bem legal, ó, ali tem outra ali, outra de boia ali, tá bem empoeiradinha também, mas planta na cozinha é complicado, né, gente, acaba juntando gordura, eu tô querendo tirar aos poucos, deixar só essa daqui que eu gosto dela aqui, ó, mas aquela ali, eu não sei não se já não tirar hoje, ela tava bem grandona, mas eu andei cortando um pedaço e tava feio, tem que limpar tudo, gente, tá tudo empoeirado, mas é assim mesmo, né, é gostoso de manter, né, tudo arrumadinho, aquela peça que eu ganhei do meu primo, ó, as xicrinhas já lavei, vou limpar bem limpadinho também, é uma madeira, gente, bem rústico, ó, tá bem, tem a de aranha ali, uns poeirinhos, eu vou limpar, não dá pra lavar, né, senão estraga, eu vou limpar, ele fez, ó, com a madeira, colocou essa peça aqui, ó, ó, antiga, né, que é um moedor de carne, tem outro aqui, do outro lado, e colocou as xicrinhas nos ganchinhos, ó, aqui, ó, aí eu pendurou as xicrinhas e deu pra mim de presente, gente, eu amei, porque eu amo peça assim, rústica, pra quem gosta, né, essa casinha eu já mostrei, foi um pedaço de sobra de madeira que sobrou daqui de casa, meu irmão fez pra mim, gente, olha que coisa mais fofa, essa casinha, ele pinta muito bem, gente, um porta-chave, ó, aí eu coloco aqui, tem até imitação de tijolinho, ó, aí, eu coloco a chave aqui, isso aqui é um termômetro, acho que é isso mesmo, que chave mede a temperatura, é que muita gente pergunta pra mim, várias pessoas, como que foi feita, aqui é uma prateleira, ó, de madeira, a gente só não lembra que madeira que foi, acho que foi peroba, se eu não me engano, não tenho certeza, mas acho que foi tratada, lixada, e acho que foi invernizada, é, foi invernizada também, as mãos francesas de ferro eu comprei no Mercado Livre, foram duas tábuas de três metros, e depois foi colocada essa peça aqui, ó, de madeira também, essa aqui eu não lembro se foi cedrinho, mas dá pra fazer qualquer madeira, aqui fica dentro de casa, né, não molha, eu não sou de jogar água cera, gente, pra estragar as peças, não, aí eu compramos esses ganchinhos aqui, ó, que é um ganchinho envelhecido, não é caro, é baratinho, e foi colocado assim, ó, embaixo, até em cima, pra ficar as xícaras, todas assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês, sempre é um, tá tudo sujo que eu vou lavar, ó, embaixo, assim, vai caber bastante, mas tá todo sujinho que eu vou dar aquela caprichada, né, porque de vez em quando precisa, né, dar uma limpada boa, aí eu tenho a minha penha aqui de coração, que eu comprei também, ó, pela internet, um passarinhozinho, eu vou tirar daqui também, pra lá, pra limpar, tirar as teinhas de aranha, aí depois a gente achou esse balcão, gente, usado, a gente gostou bastante, porque deu certinho o tamanho da prateleira, ele é três metros também, a gente gostou muito, parece até que foi combinado, né, ó, que foi mandado fazer, né, ele é antigo, é, eu não sei se ela é toda de madeira, não, algumas partes são madeira, mas eu gostei bastante, aqui eu guardo algumas coisas de louça, a minha aqui, ó, olha lá, tá bem cheio, ó, muita coisa ali que eu guardo aqui dentro, só que aqui dentro eu não vou limpar hoje, não, eu já limpei esse tempo atrás, não tá limpinho, as gavetas também que a gente usa bastante, ali eu coloco os mantimentos, ó, a compra ali, então tá assim, aí eu quero deixar tudo bem limpinho lá, o quadro lá da Santa Ceia, o meu relógio também, rústico, mas vou limpar tudo aqui, depois eu mostro pra vocês finalizado, tá bom? Olha ali quem tá aqui comigo aqui na cozinha, gente, olha ali, fumaça, ó, olha a cor do fumaça, tá surginho aqui também, ó, na minha cozinha aqui também tem esse balcão aqui, né, que a gente optou pra fazer também, pra guardar as coisas, mas quando eu for fazer o tour aqui, gente, eu mostro tudo pra vocês, agora eu vou mandar bala aqui no serviço, porque senão o dia voa, né, aí depois eu mostro pra vocês tudo limpinho ali, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Olha, gente, voltei agora já é final da tarde, gente, que é tarde toda aqui, depois comecei antes do almoço, né, limpar aqui, ó, a prateleira, lavei todas as pés, as chicas, limpei bem, passei os tramóveis na madeira, então tá bem limpinho, vou botar aqui um pouquinho mais longe pra vocês verem, tudo limpinho, gente, limpei pro lado de cá também, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, ó, limpei tudo, a prateleira de vidro, lavei a louça ali, falta terminar só de lavar uma loucinha ali, lavar não, enxugar a pila, só já lavei, ó, limpei fogão, tudo limpinho, lá também, então tá tudo arrumadinho, a prateleira, eu queria finalizar o vídeo e mostrar pra vocês como que ficou, troquei ali também o trilho, que eu coloco o pano ali, o trilho de crochê que eu coloquei, ficou bem limpinho, de como é bom limpar, né, quando assim dá uma chuvinha boa, não gostou de fazer uma limpeza, gente, que fica tudo limpinho, né, dá outro ânimo pra gente, mas então é isso, espero que vocês tenham gostado, de ver aí a minha, passar um tempinho aí comigo, ver minha prateleira aqui rústica, um pouco da minha cozinha, como eu falei, assim que eu terminar as construções, então eu faço aquele tour, se Deus quiser, bem detalhado pra vocês. Obrigada, gente, pelo carinho, que Deus abençoe a todos vocês aí, gratidão, viu? Pelo carinho. Obrigada, gente. Vamos lá.